O aplicativo do PicPay está de cara nova e hoje eu quero mostrar para você as coisas que eu gostei nessa cara nova, nessa roupa nova deles. Bom, aqui a gente tem o aplicativo que agora é verde aqui em cima com as principais funções utilizável aqui, tá? QR Code, Pix, pagar boleto, cobrar. Aqui você confere o seu extrato, aqui você vê seu saldo e embaixo vai aparecer outras opções, né? Promoção, disponível, explorar aqui algumas ferramentas, aí aqui algumas outras vantagens, informações aí das suas compras, né? E vai outras coisas aqui, recarregar, beleza? Aqui as pessoas fazem movimentações e é isso daí. Aqui você tem a opção de carteira, que é onde você trabalha mais com o seu cartão de crédito ou pode fazer empréstimo aqui, adicionar dinheiro, retirar seu extrato, ajustar aqui, acessar o empréstimo que você já tem. Aqui você vê o limite que você tem no cartão, pulando para cá, tá? E ficou basicamente mais intuitivo. A capa, porque o resto é basicamente a mesma coisa, mas a capa ficou muito mais bonita com a nova aparência, tá? Eu uso o PicPay há um bom tempo, eu particularmente nunca tive problema, algumas pessoas já tiveram, inclusive tem vídeos aqui no site, no YouTube falando sobre isso, mas eu considero ele um bom aplicativo. O único defeito da PicPay são dois. O atendimento lento, muito lento, e um aplicativo de processamento lento. Então, às vezes você faz uma movimentação agora, demora para o aplicativo reconhecer essa movimentação, aí você acaba não podendo fazer uma outra compra por causa disso. Então, esse é o único defeito deles mais forte, é isso, tá? E é isso daí. Gostou da nova aparência do PicPay? Deixa aí nos comentários o que você achou, se gostou ou não do novo PicPay, da nova roupa nova deles, né? Valeu e até a próxima! Tchau! 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 O que é isso?